No vídeo de hoje eu vou te passar tudo o que tu precisa saber para operar a retração de M5. Mas antes da gente ir para o computador, não se esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum dos conteúdos que eu tenho trazido de segunda a sexta e que com toda certeza, se você aplicar no seu dia a dia no mercado financeiro, você vai ter resultados extraordinários. Além disso, é muito importante que você me siga no Instagram porque lá eu sou ainda mais ativa do que aqui no YouTube. Eu posto conteúdo todo santo dia no feed, nos stories. Então é muito importante que você também me acompanhe por lá. Então agora sim, vamos lá para o computador. Beleza, então agora a gente já está aqui no gráfico da corretora Cotex para poder estar aqui te mostrando como é que você vai poder operar para a retração de M5. Lembrando que retração é diferente de correção, tá bom? Quando a gente fala de retração, a gente fala para a expiração, para aquela mesma vela ali que está acontecendo. Já para a correção, que é muito mais comum em operações de M1, que você já viu bastante aqui no meu canal, são para operações que têm expiração para a próxima vela. Então só para poder falar isso aqui, porque muitos de vocês se confundem, então é importante que vocês já tenham esses conceitos em mente. Então como é que a gente está traçando aqui regiões que podem ser as melhores, assim, que tendem a ser mais assertivas para esse operacional de retração de M5? O que é que é bacana você fazer? Você vem aqui para alterar o tempo gráfico e você vai colocar no gráfico de H1, ou seja, cada candle desse aqui equivale a 1 hora de movimentação do preço, de oscilação do preço, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses pavios anteriores para poder traçar regiões que a gente pode estar utilizando para operar a retração. Então, por exemplo, aqui, deixa eu puxar isso aqui que eu peguei bastante linha. Então, olha só, aqui a gente tem um pavio isolado que eu gosto bastante. Por que eu gosto bastante? Porque mostra que o preço estava com bastante repulsa para aquela região. Tocou aqui e retraiu bastante, então é a região mais forte. Eu não gosto, por exemplo, de pegar quando o pavio está muito próximo. Por exemplo, nessa região aqui, esse pavio está muito próximo desse corpo. Então mostra que não teve tanta retração assim, não teve tanta reação em relação àquela região. Então já não gosto tanto de traçar. Então aqui a gente tem essa região, aqui a gente tem uma outra região bem próxima dessa anterior. E aí não precisa a gente traçar duas porque são muito próximas, não compensa, vai apenas poluir o teu gráfico. Então coloca na mais externa, ou seja, na mais extrema em relação às duas. Então aqui em cima a gente pode colocar aqui também. A gente pode pegar mais outra aqui para traçar aqui em cima. E por aí vai, a gente tem diversas regiões aqui que a gente pode estar traçando. Eu gosto mais de focar nas últimas três velas porque tende a ser mais próximo do preço atual, para você não ter que esperar tanto tempo para fazer uma única entrada. Então aqui também seria muito próximo de a gente traçar duas. Então a gente já traçou uma outra região, a gente pode colocar aqui em relação à mais extrema, tá bom? E aí, beleza. Traçamos as nossas regiões, a gente vai agora voltar para o gráfico de M5. Beleza, voltamos aqui. E olha só, perceba que aqui a gente acabou de ter um rompimento. E aí o que a gente pode fazer? É um excelente momento para a gente pegar aqui um pullback, no caso uma operação de throwback. Se esse candle vier aqui para essa região que estava funcionando como uma região de resistência, a gente pode pegar aqui uma operação compradora. E eu acho que vai pegar. A gente troca aqui 10,35. Vamos ver se vai tocar nessa região. E aí a gente pode pegar essa operação, fechou? Beleza, eu até fiquei esperando aqui, mas agora o candle já subiu, já realizou até então o seu movimento de throwback, tá bom? Lógico que no final das contas possa ser que depois volte, acabe sendo um falso rompimento, enfim. Entretanto, a gente percebe que foi um rompimento forte, tá bom? E aí aqui seria uma excelente região para a gente realizar a operação de throwback, mas a gente não conseguiu porque fiz uma aproximação, mas não chegou a tocar na nossa região. Entretanto, percebam que são regiões bem bacanas para vocês estarem operando para a retração de M5. Olha só aqui, eu já tinha tido um toque aqui para você operar também, né? Mais atrás a gente também vai perceber que essas regiões possuem histórico. Entretanto, as regiões amarelas foram as regiões mais extremas. Perceba que o gráfico tem muita dificuldade de chegar para essas regiões. Então as mais tocadas são essas regiões intermediárias, ó. Já realizou aqui o movimento de pullback, olha só. Você pegaria aqui, ó, essa operação vendedora e olha como seria bem tranquila. Depois teve aqui, você provavelmente pegaria um loss. Depois voltou, né? Depois voltou a romper essa região, chegou a voltar. Ou seja, são regiões bacanas para você estar operando retração de M5. Entretanto, é importante que você padronize a quantidade de toques, os filtros, os gatilhos, que você padronize de fato o operacional que você vai estar utilizando para operar nessas regiões. Então agora vamos para o outro gráfico, só para vocês verem mais uma vez os traçamentos e possíveis oportunidades que podem surgir agora no gráfico aqui para poder estar exemplificando para vocês. Beleza, então agora eu abri o gráfico do GBPJPY e aí a gente vai fazer o mesmo processo. A gente troca aqui o gráfico para H1, show de bola. Para a gente pegar aqui as nossas linhas aqui horizontais de suporte e resistência e vamos traçar. Então olha só, aqui a gente já vê essa região aqui embaixo, show. Aqui a gente já tem também uma outra região. Aqui em cima podemos também traçar, ó. Eu sempre gosto de focar nas últimas três velas, tá bom? A gente também pode colocar aqui em cima em relação a esse último candle. E perceba que agora o gráfico está bem próximo, então pode ser que surja aqui uma boa oportunidade para a gente pegar uma operação aqui vendedora. Mas no caso aqui já tiveram uma, duas, três. Beleza, aqui já está uma região mais saturada, ó. Já respeitou aqui atrás, dois toques, três toques, quatro toques. Então aqui já está uma região saturada, mas que está sendo bem respeitada, como vocês podem ver. Então não tem tanto segredo, são diversas regiões que você pode estar traçando. O importante é que você padronize principalmente seus filtros e gatilhos, tá bom? E que você utilize um bom gerenciamento de risco. Se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários que eu posso trazer um operacional completo para vocês estarem operando aqui retração de M5. Não tem muito segredo. O mais importante também é vocês ficarem atentos em relação aqui, ó, ao horário. Então, olha só, agora abriu um novo candle. Então eu já vou te dar uma dica, inclusive, que caso essa região aqui não tivesse já tido diversos toques, por que eu não pegaria a operação caso esse candle toque essa região? Porque o preço, ele já abriu muito próximo dessa região, ou seja, o filtro da aproximação é muito bacana para o operacional de retração de M5. Então seria muito mais provável que você pegasse um rompimento. Lógico que no mercado financeiro não existe uma regra 100% para nada, mas isso te livra de diversos rompimentos, até mesmo de falsos rompimentos, tá? Então é bom que vocês prestem atenção em tudo isso, mas não existe segredo para operar retração de M5. E a base, os traçamentos, vocês já têm. Então qualquer dúvida, coloca nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com qualquer dúvida que seja, coloca aqui nos comentários que eu estou aqui para te ajudar. Além disso, se você gostou, não se esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder quando eu soltar diversos outros vídeos que eu tenho trazido de segunda a sexta aqui no canal para você. E se você ainda não me segue no Instagram, vá lá me seguir agora, porque é muito importante, eu passo diversos conteúdos todo santo dia e você também pode ter um contato mais direto comigo, falar comigo no direct, enfim. Eu estou aqui para te ajudar a viver de uma vez por todas desse mercado. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.